O Cinturão de Asteroides O Cinturão de Asteroides ou ainda Cintura Interna de Asteroides é uma região do sistema solar compreendida aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Alberga múltiplos objetos irregulares denominados asteroides. Esta faixa tornou-se conhecida também como cintura principal, contrastando-o com outras concentrações de corpos menores como, por exemplo, o Cinturão de Kuiper ou os asteroides troianos que coabitam com Júpiter. Mais da metade da massa total da cintura está contida nos quatro objetos de maior tamanho, seres, vesta, palas e hígia. Seres, o maior e único planeta anão do cinturão, possui um diâmetro de 950 km e tem o dobro do tamanho do segundo maior objeto. Contudo, a maioria de corpos que compõem o cinturão são muito menores. O material do cinturão, apenas cerca de 4% da massa de lua, encontra-se disperso por todo o volume da órbita, pelo qual seria muito difícil atravessá-lo e chocar com um destes objetos. Porém, dois asteroides de grande tamanho podem chocar entre si, formando o que é conhecido como famílias de asteroides, que possuem composições e características similares. As colisões também produzem uma poeira que forma o componente maioritário da luz zodiacal. Os asteroides podem ser classificados, segundo o seu espectro e composição, em três tipos principais, carbonáceos, de silicato e metálicos. A cintura de asteroides formou-se na nebulosa protossolar com o restante do sistema solar. Os fragmentos de material contidos na região do cinturão formaram um planeta, mas as perturbações gravitacionais de Júpiter, o planeta mais massivo, fizeram com que estes fragmentos colidissem entre si a grandes velocidades e não pudessem agrupar-se, tornando-se o resíduo rochoso atual. Uma consequência destas perturbações são as lacunas de Kirkwood, zonas nas quais não se encontram asteroides devido a ressonâncias orbitais com Júpiter, e as suas órbitas tornarem-se instáveis. Se algum asteroide passasse a ocupar esta zona seria expelido na maioria dos casos fora do sistema solar, embora ocasionalmente possa ser enviado por algum planeta interior, como a Terra, e colidir com ela. Música 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 Desde a sua formação na nebulosa primitiva que deu origem ao sistema solar, os asteroides sofreram diversas mudanças. Entre estas encontram-se o calor interno durante os primeiros milhões de anos, o derretimento da sua superfície devido a impactos, a erosão espacial por causa da radiação e do vento solar, e o bombardeio de micrometeoritos. Música 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 Música